Os principais times do país, eles pertencem ao Estado, eles sofreram essa estatização e agora é uma injeção de dinheiro, uma grana muito forte pelos próximos oito anos. E fala-se até em mais de dois bilhões, de repente, para clubes poderem contratar por temporada. Seriam mais de cem bilhões aí nos próximos oito anos. Então a gente vai acompanhar cada vez mais esse movimento, interesse. Lembrando que a janela para transferências para a Arábia e os clubes brasileiros ficam arrepiados, né? Porque ela fecha só em setembro, só em setembro. Então tem muito time ainda que pode perder os jogadores. O estilo dos números é do Al Nasser, jogador que jogou no United, jogou na Inter de Milão, no Sevilha. Se inscreva, ative o sininho para ficar sempre por dentro. As experiências, Luiz Henrique está falando que, nesse comecinho de caminhada, o importante é dar minutos para os atletas. Sede das Olimpíadas de Tóquio, recebeu jogos também da Copa do Mundo. A gente quer ver goleada, então o nosso superchat aqui apareceu, eu quero gol do Robozão, eu quero gol do Robozão, eu quero gol do... Minha expectativa é essa. Você falou do... Em dois jogos, e essa toca que o Cristiano não está acostumado a tomar, né? Ele costuma dar a toca, mas tomou do de marinho. Bom, se o menino Jesus... Segunda prateleira do futebol europeu, e esse início de jogo deixa claro o porquê disso, né? Olha aí, ó. Ó, até o Robozão, de que lado você tá, rapaz? Ele recuou uma bola meio na fogueira ali, quase complicou para o Al Nasser, tá, Bete? É, então, a gente vê que, assim... Talvez não faça parte aí, efetivamente, do time, ele, o próprio Emery, o Tcherno Duro. São jogadores que têm 18, 17... O Bayern de Munique e Manchester City, aqui no Canal Gold. Mais um superchat aqui, Dudu. Oba! André perde. O Manaus. Japão, né? O Poteburgo, Manaus, Japão. Oceano. Quem mais, além do Canal Gold, poderia fazer a bola no Atlético de Madrid? Foi muito bem no Bayern. Ganhou tudo que podia ganhar no Bayern. 115 mil títulos alemães. O Bayern ganhou os últimos 11 consecutivos. Conan, cruzou! Subiu o Robozão! Primeira vez que o Robozão pisa lá. Se inscrever, rapaziada. É só chegar ali no YouTube. Teremos camisa oficial do Paris, se inscrever no Canal Gold. Assim que batermos 180 mil inscritos. Das oito é natural, né? É natural, é natural. Ó o Robozão aí, lá vem ele, fazendo fila. Abriu pra... Eu acho que você pode falar assim, bandeirante. Bandeirante. O canal do esporte. Olha só, pessoal do chat, quem mandar o... Naca! Olha, a gente tá no Canal Gold, mas quando aconteceu, né? A premiação a gente vai valorizar quem tá mandando o super chat. ...graça na minha lua. Gosta de viver perigosamente. Conan. Fora o Brozovic. Escanteio pro Paris Saint-Germain. Capitão Robozão. Chamando. Pra tentar travar o PSG. E tem conseguido nesse começo de jogo. Ó o Robozão aí. Caindo pela esquerda. Afunilando agora. Tenta a tabela. Garib. Pra você interagir conosco. E algum internauta derrubou o Moldaquian aqui. Ronaldo. Girou. Bateu pro gol. A boa jogada do Ronaldo no pivô. E a batida pra... Já aí. Ele recebe na área. Gira bonito e livre. Ela raspou. É, uma empresa deve ser coreana. A defesa rebate. E aí, Conan. Vai embora do Paris Saint-Germain. O Neymar vai entrar. Deve entrar em um segundo tempo. É... E a gente vê que apesar desse time com esses três... Topa, né? Pela Arábia Saudita. Ao suarinho. Foi aquele jogador que saiu com... Uma contração. No jogo contra a Argentina. É. Uma ajoelhada do próprio... Olha a bola alçada. A Brasovic dispara. Em 1995 foi do Paris. Paris Saint-Germain. Enquanto você revê aí a boa chance do Cristiano Ronaldo. Henri Michel. Do Paris Saint-Germain. Ao nascer que teve quatro técnicos que passaram. O lateral favorito. De One Football. Grande abraço pra você, Guizão. Por aqui vem Cristiano Ronaldo. Hakimi tenta o bote. E a melhor chance do jogo acabou sendo dele, né, Dudu? A melhor chance do primeiro tempo acabou sendo dos pés do Cristiano Ronaldo. Então... Essa disputa com o Hakimi, depois na pedala... Passou ali pra batida, cruzou. Robozão! O Robozão mete esse gol. A transmissão cai, Antônio Tabet. Cai. O Robozão ele mandou pra fora. Olha o cruzamento do Fofan... Ele faz toda de faria toda a diferença nesse primeiro tempo aí. É... A gente já pode dizer que o Asensio... Por esse primeiro tempo, dá pra dizer que o Asensio é um Gerson Magrão com airbag? Dá tudo. Já pega outra folha aí, Dudu. Pode pegar outra folha. Eu trouxe muito. É, mas esse negócio de estar de tênis no banco é muito também estilo, né? Você vê que o Gabigol no Flamengo, por exemplo, quando ele tá... De 0 a 0. Xerandu. Olha o Talisquinha. Que bolão! Ele joga na frente. Robozão acelera. Tira o primeiro. Os trending topics do Twitter. Bote aí a sua hashtag Let's Goat. O Edmilson Alves, ele manda um superchat aqui, dizendo que ganha a camisa aqui. O trocadalho do carilho. É, opa. É, o trocadalho do carilho. É, é isso aí. Alganan. Faz o toque pro Talisca. Aqui no gol. Talisca levantou! Robozão ainda tentou dar ali uma estilingada, mas não deu certo. O gol daqui. Nasser 11 do segundo tempo, o placar é de 0 a 0. Talisca gênio, hein? Que bolão! De primeiro ele lança pro Robozão. Eles se entendem apenas no olhar. Ronaldo! Vai abrindo espaço. Brasovic.